Este foi o momento mais esperado pela técnica de enfermagem Domingas Alves nos últimos meses. É que ela trabalha na linha de frente de combate à Covid-19 e foi a primeira profissional de saúde imunizada contra a doença pelo plano municipal de vacinação de São Luís. Dá força para os colegas que às vezes estão com receio de se ter vacinado. Eu não tive medo, eu tenho fé, graças a Deus. O ato simbólico de início do plano municipal de vacinação aconteceu no pátio do Hospital de Jauma Marques, Socorrão 1, unidade que também atende pacientes com a Covid-19. O prefeito Eduardo Braide também anunciou uma mudança. O Centro Municipal de Vacinação, que seria inaugurado nesta quarta-feira no Multicenter Sebrae, começa a funcionar hoje, terça-feira, a partir das duas horas da tarde, para a vacinação dos profissionais de saúde de hospitais públicos e privados. São profissionais que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 em emergências, UTIs, ambulatórios. Para isso, eles devem levar documento original com foto, registro profissional e comprovante de que trabalham nessas unidades de combate ao coronavírus. Mais do que uma dose de vacina, é uma dose de esperança que a gente inicia hoje. Então vamos fazer essa campanha com muito amor no coração, mas acima de tudo com muita responsabilidade de fazer com que a população de São Luís possa ser vacinada o mais rápido possível, mas também com muita segurança, seguindo todas as diretrizes que a gente sabe que estão aí no plano nacional de imunização. Nesta primeira fase, 13.286 pessoas vão ser imunizadas com a vacina Coronavac. Alvina, técnica de enfermagem há 36 anos, recebeu a primeira dose. Bastante emocionada, ela destacou a importância do momento. Essa vacina vai me dar esperança de muitos pacientes, inclusive colegas da gente que foi embora.